Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer mais um modelo de quadradinho de crochê, bem fácil de fazer e fica muito bonito. Eu vou utilizar três cores, mas vocês podem trabalhar da maneira que vocês preferirem. E não se esqueçam de já se inscrever aqui no canal, ativar também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E para nós começarmos, vamos fazer aqui o anel mágico. Uma corrente. Dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar um ponto baixo e duas correntes, que servem aqui como um ponto alto. Voltamos no mesmo espaço e trabalhamos o segundo ponto alto. E agora, o terceiro. Fazemos três correntes. E vamos fazer mais um grupo de três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Vamos agora puxar o fio do anel mágico, fechando assim a nossa base. E agora, para nós finalizarmos esta carreira, nós vamos fazer aqui uma laçada. Vamos vir na segunda corrente depois desse ponto baixo. E aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. Para fecharmos assim a nossa carreira. Dentro desse espaço, nós vamos colocar a agulha, trazer uma laçada. E fazer aqui ponto baixo e duas correntes. Voltamos e vamos trabalhar mais dois pontos altos. Três correntes e três pontos altos no mesmo lugar, formando aqui um leque. Vamos fazer uma corrente de separação. Então, vamos no próximo leque e repetimos. Três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. Uma corrente e vamos repetir o leque nesses dois espaços também. Chegando no final dessa carreira, nós fizemos a última corrente. E agora, vamos vir nessa segunda corrente que temos aqui depois do ponto baixo. pegando de trás pra frente, nós vamos puxar essa argolinha para trás. Vamos fazer uma corrente, cortamos o fio e podemos esconder aqui atrás. Agora, nós vamos pegar outra cor de fio, vamos fazer um nó. só laçar a nossa agulha e podemos começar a trabalhar em qualquer um desses espaços nos cantos do nosso trabalho. Então, aqui vamos fazer o leque com três pontos altos. Três correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer aqui uma corrente e agora nesse intervalo nós vamos trabalhar quatro pontos altos. uma corrente e vamos no próximo espaço trabalhar aqui o leque novamente. No próximo espaço, nós vamos trabalhar os quatro pontos altos. Uma corrente e repetimos o leque. Então, assim, nós seguimos trabalhando até o final da carreira. Chegando no final da carreira, nós vamos finalizar da mesma forma que finalizamos a carreira anterior. Nós vamos vir nesse primeiro ponto alto que nós temos, pegando de trás pra frente. Trazemos a argolinha para trás. Vamos fazer aqui uma corrente ou duas, se vocês preferirem. Cortamos o fio e podemos esconder aqui atrás. Agora, vamos pegar outra cor de fio. Vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha e podemos começar a trabalhar em qualquer um dos cantos. Colocando a agulha aqui, vamos trabalhar o leque novamente. Três correntes, mais três pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer agora, uma corrente de separação. Laçamos a nossa agulha. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar dois pontos altos. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto nesses quatro pontos de base. Nesse intervalo, nós fazemos dois pontos altos. Ficando assim, o meio da nossa carreira. Uma corrente, vamos no próximo espaço e trabalhamos aqui o leque novamente. Fazemos uma corrente de separação. Dois pontos altos nesse intervalo. Um ponto alto em cada ponto de base. Dois pontos altos no próximo intervalo. Fazemos uma corrente e vamos repetir exatamente o que fizemos nessa parte, né? Em toda a peça. Chegando no final da nossa carreira, nós não vamos fazer uma corrente aqui de separação. Nós vamos vir nesse ponto e vamos trabalhar um ponto baixo. Finalizando assim, essa carreira. Dentro desse espaço, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Duas correntes. Voltamos e trabalhamos um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente. E agora, vamos no canto trabalhar o leque. Uma corrente. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Exatamente como fizemos na carreira anterior. E agora, vamos fazer dois pontos altos. Vamos lá. E aí Fizemos aqui todos os pontos. Dentro desse intervalo nós repetimos, tá? Sempre os lados precisam ficar iguais. Então, aqui nós repetimos os dois pontos altos. Uma corrente. Dentro desse espaço fazemos o leque. Uma corrente. Vamos repetir os dois pontos altos aqui. E fazemos ponto sobre ponto. Então, é a mesma repetição que nós vamos trabalhar até o final. Bom, chegando aqui no final dessa carreira, nós ficamos com todos os lados iguais. Fizemos aqui os dois pontos altos. E aqui nós já tínhamos feito lá no início. Então, nós vamos finalizar vindo na primeira corrente que temos aqui em cima, né? Depois temos outra aqui embaixo e o ponto baixo. Fazemos ponto baixíssimo. Vamos agora fazer três correntes que servem como um ponto alto. Vamos no próximo ponto. Trabalhamos ponto alto. Dentro desse espaço nós fazemos os dois pontos altos. Vamos fazer uma corrente. Trabalhamos o leque. Aqui dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Dois pontos altos. Repetindo exatamente o que fizemos aqui. Então, a repetição das carreiras será sempre essa. Vocês podem fazer quantas carreiras vocês quiserem com esse trabalho, tá? Chegando aqui no final, nós fazemos os dois pontos altos aqui. Trabalhamos ponto sobre ponto e finalizamos levando lá pra trás o fio nesta terceira corrente, tá? Ficamos, então, com o trabalho assim. Eu vou finalizar, então, mais esta carreira e já trago pra mostrar pra vocês. Finalizei, então, esta carreira levando o fio lá para trás, tá? Depois é só cortar o fio e esconder entre os pontos. Então, ficou assim o nosso quadradinho. Fica muito bonito, bem diferente. Vocês podem enfeitar aqui no meio também, se vocês quiserem. E podemos fazer mais carreiras aqui, seguindo o mesmo modelo de aumentos como fizemos aqui, tá? Nessas carreiras anteriores. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.